Olha, um motociclista de apenas 26 anos morreu em um acidente entre Ivatuba e Dr. Camargo. O jovem estava em uma festa e retornava para casa. Vamos ver esse caso. Segundo o relato de testemunhas, o motociclista Leandro Aparecido Alves, de 26 anos, teria invadido a pista contrária e colidido de frente com o Ômega. Tudo aconteceu na PR551, entre Ivatuba e Dr. Camargo, por volta das 8 horas da noite, em um trecho da rodovia que não existe acostamento nem iluminação. O rapaz da moto morreu no local. Uma tragédia ali, esse trajeto. O menino estava vindo da festa em Ivatuba, da igreja, e veio a colidir com esse Ômega. Uma estrada com pouco movimento, alguém se perdeu ali, numa região de curva, numa área de curva. O motorista do Ômega teve ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital da região. Agora, a polícia rodoviária estadual e a perícia investigará as causas do acidente. Olha, lamentavelmente ele bateu de frente. É um rapaz, é um trabalhador, esse menino aí, ó. É um trabalhador, mora aqui, próximo da gente, né? E infelizmente, olha como é que fica. Uma colisão frontal entre uma moto e um Ômega. Ah, é lógico que o motoqueiro vai levar. Pior, não tenha dúvida. A gente lamenta muito, né? Ele voltava de uma festa, olha o carro com placas de Manau Azul. Parece que ele voltava de uma festa de igreja, é isso? E aí teve esse fim trágico. A gente lamenta profundamente. Embora a gente viva da notícia, da informação, seria muito mais interessante que as notícias fossem mais lights na segunda-feira. Infelizmente, não é isso que acontece. E a gente tem que mostrar esses fatos aí. E aí E aí